Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue Como beber nessa bebida amarga Tragar a dor e molir a labuta Mesmo calar a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força brunda, Pai Pai, afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai E o tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se naquele lado na noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser desculpado Nesse silêncio todo me atortoa Atortoado eu permaneço atento Na arquivancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda a porca já não anda De muito zaga a faca já não corta Como é difícil abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse piné que é o médico no mundo De que adianta ter boa vontade Cálice Mesmo calado bem nesta com o cão Cálice Dos bêbados do centro da cidade Pai, pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Cálice Nem seja a vida um fato consumado Cálice Quero inventar o meu próprio pecado Cálice Quero morrer do meu próprio veneno Cálice Quero vencer o que fez tua cabeça Cálice Minha cabeça Perder teu juízo Cálice Quero cheirar a fumaça de óleo diesel Cálice Me embriagar Até que alguém me esqueça Cálice Aplausos Obrigado.